Você sabia que a vida pode existir no vácuo? Não? Fica tranquilo, porque nem os cientistas imaginavam isso. No programa de hoje, você vai saber mais sobre a notícia que abalou o mundo da ciência nos últimos dias. Cosmonautas descobriram um plâncton marinho no espaço. Dois russos a bordo da Estação Espacial Internacional descobriram um plâncton marinho vivendo no espaço. Isso está longe de ser vida extraterrestre, mas ainda não existe explicação científica para esse mistério do surgimento de vida no vácuo. Os cosmonautas a bordo da missão descobriram esse plâncton quando tiveram que limpar por fora as janelas e iluminadores da estação durante caminhadas espaciais. Em uma das vezes que trabalharam fora da estação, eles encontraram uma sujeira misteriosa, que foi recolhida pelos russos e analisada em laboratórios da Terra. Os exames feitos aqui no nosso planeta revelaram que aquela sujeira era, na verdade, células de plâncton marinho. O Vladimir Soloviev, chefe da missão russa na estação, disse em comunicado que foi possível encontrar partículas microscópicas na superfície dos iluminadores. Apesar de a origem ainda ser misteriosa, a novidade confirma que alguns organismos podem viver na superfície da estação espacial por anos, mesmo diante de condições extremas, como a velocidade do voo espacial, o ambiente de microgravidade, as condições de temperaturas e a intensa radiação cósmica. Os cientistas tentam agora descobrir como o plâncton surgiu no espaço. A possibilidade de naves de carga terem levado vida para lá já foi descartada. A hipótese mais aceita para o surgimento de plâncton no espaço é que ele tenha vindo dos oceanos da Terra, abaixo da estação espacial, apesar de a nave estar a mais de 300 quilômetros da superfície do planeta. A novidade ainda precisa ser mais estudada. Na última caminhada espacial, no dia 18 de agosto, os cosmonautas recolheram novas amostras, que também serão analisadas em laboratório. É se esperar para ver se os pesquisadores descobrem a origem da vida marinha no espaço. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri